Você já visitou a 30ª Feira Regional do Livro aqui de Novo Hamburgo? Hoje os escritores Calunga e Henrique Schneider foram algumas das atrações, além, é claro, dos livros. Amanhã foi de música no 5º dia da Feira do Livro de Novo Hamburgo. O escritor Calunga animou a criançada com suas poesias musicais. Para mim, é mais que eu! Mais um disco voador! Mais um disco voador! Minha avó olhou para o céu! De segredo, que horror! Eu acho que todo esse encontro tem que ser um momento de alegria, para que eles vejam o livro como um brinquedo maravilhoso que eles têm à disposição deles. A literatura infantil tem um papel bastante importante também nesse processo de a gente transformar a criança de hoje num bom governante, num bom cidadão de amanhã. Quem também esteve no evento foi Henrique Schneider. Em um bate-papo, o escritor hamburguense falou sobre os hábitos de leitura no país. A gente lê muito pouco hoje, lê 4,5, 5 livros por ano. Mas, ao mesmo tempo, a paradoxal, isso aumentou muito. Porque há algo assim como 10 anos, a média era 1,5 livro por ano. Ou seja, a gente tem um aumento bastante grande, muito expressivo, de 1,5 para 4,5, mas ainda estamos longe do ideal, certo? E é justamente isso. E eu costumo, nessas minhas conversas, demonstrar que com 10 minutinhos de leitura por dia, ou seja, de segunda a sexta, a gente consegue ler um livro de 100 páginas por mês. Colunista reconhecido pelos adultos, hoje o escritor encantou as crianças. Ele conversou sobre os livros, perguntou se a gente gostava de ler, se a gente gostava das histórias que ele fazia, e um monte de coisas interessantes. Em parceria com a Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, os bate-papos e outras atividades da feira são organizadas pela produtora Um Cultural. Pelo segundo ano consecutivo, eles estão à frente do evento. Esse ambiente como um todo, a articulação dessas atrações como um todo, e conseguir consolidar a dinâmica desses espaços, a ocupação deles. Além de tudo isso, o principal, a gente tem muito livro à disposição, os preços estão convidativos, além da variedade de títulos que também ampliou e também qualificou bastante em relação ao ano passado. Ainda dá tempo de conferir as atrações da 30ª Feira do Livro de Novo Hamburgo. O evento acontece no centro da cidade e encerra no próximo domingo.